Acesse o nosso site www.interesse.com.br 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 Iniciaremos as discussões das proposituras dos jovens vereadores. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Ana Lívia Cruz pela Escola Roque Passarelli para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos que estão presentes. A jovem vereadora que subscreve indica a Secretaria de Obras e Serviços Municipais a possibilidade de recapiamento nas vias do Jardim Rafael, pois estão começando a ter vários buracos e os carros praticamente se estão pulando e não seria certo não recapiar essas áreas. A jovem vereadora que subscreve indica à Prefeitura a possibilidade de realização de atividades relacionadas à qualidade de vida para a saúde, como exemplo, dança, vôlei e outros, nos bairros da cidade, pois quanto mais exercícios físicos, mais aumenta a saúde de vida das pessoas e a saúde melhora e com isso vamos ter mais forças para aguentar o que vem para frente. Obrigada a todos e boa tarde. As proposituras da jovem vereadora Ana Lívia Cruz pela Escola Roque Passarelli estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Cauã Santos Toseto pela Escola Ruti Sá para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde a todos. Tenho uma indicação para fazer. O jovem vereador que a resta subscreve em conformidade com o texto regimental desta casa. Indico a vossa excelência, prefeito Fernando de Nins Borges, para que eu mesmo encaminhe para a Secretaria de Obras e Serviços Municipais a ausência. De iluminação da rua Araci, Vilaça Guimarães e Avenida Principal Redesidencial Maria Almira. Obrigado. As proposituras do jovem vereador Cauã Santos Toseto pela Escola Ruti Sá estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Douglas Richard das Dores pela Escola Francisca Moura para efetuar a leitura e apresentação das suas proposituras pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde. A minha indicação é a Secretaria de Obras e Serviços Municipais a ausência de iluminação pública na via principal de acesso a Santa Luzia para São José dos Campos. O jovem vereador que a está subscreve em conformidade com o texto regimental desta casa indica a vossa excelência prefeito Fernando Cid Diniz Borges para que o mesmo encaminhe para a Secretaria de Obras e Serviços Municipais a ausência de iluminação pública na via principal de acesso a Santa Luzia para São José dos Campos. Obrigado. As proposituras do jovem vereador Douglas Richard das Dores pela Escola Francisca Moura estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Igor Santiago Lima pela Escola Fernando Pantaleão para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde a todos. Emenda. Indica ao Poder Executivo Municipal o recapeamento das vias e manutenção de iluminação pública na rua Esmeralda e Rotopazo, na Quinta da Samambaia. O jovem vereador que subscreve em conformidade com o texto regimental dessa casa indica a V. Exª. Prefeito Fernando Diniz o recapeamento das vias e manutenção de iluminação pública. Porque a gente passa lá de noite e tem alguns postes lá e não funciona. Daí fica ruim para enxergar e passar na rua. E os buracos na rua também que dificulta... Pode tropeçar, alguém se machucar ou então quebrar a mola do carro, alguma coisa assim. E eu também queria fazer um requerimento de... Se pode cortar os bambus lá que tem na rua, rua Esmeralda. Porque quando vem chuva com vento, os bambus balançam e caem em cima do fio. Daí acaba a energia e demora muito o eletropal vir arrumar e... É ruim ficar essa energia. E é isso. Obrigada. As proposituras do jovem vereador Igor Santiago Lima pela Escola Fernando Pantaleão estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra o jovem vereador Kaique Vinícius Silva pela Escola Margarida Maia para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde a todos presentes na terceira sessão ordinária da Câmara Jovem. E hoje estou aqui para fazer a leitura das minhas partituras. Começando pela minha primeira indicação. A indicação é encaminhada à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente para que haja a poda das árvores da Escola Estadual Margarida Maia. Afinal, as escolas do Estado não ganham verpa para esse tipo de manutenção. Quem tem que fornecer ela é o município. Segunda indicação é sobre uma indicação que eu já tinha feito anteriormente, porém eu tinha enviado para a Secretaria Errado. Tinha enviado para a Secretaria de Educação Municipal. Sendo que o correto é a Secretaria de Educação Estadual. No caso da cobertura do bicicletário da escola. Se isso não pode ser aprovado no regimento interno, o porquê? Isso é uma necessidade, querendo ou não. Acho que deve ser reavaliado isso. Agora, meus requerimentos. O primeiro requerimento é informado para a Secretaria Municipal de Educação para que seja a realização de um campeonato estudantil entre as escolas municipais, envolvendo atletismo, basquete, futebol, queimada. Pode ser adicionado a outros esportes. Além de ter uma lei no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala sobre a realização de um campeonamento estudantil, devemos ver qual é a data prevista caso positivo. Afinal, isso é uma forma de mostrar maior interesse nas escolas, com os alunos em si. E caso negativo, qual é a obice? Outra coisa também, caso positivo, eu gostaria que as escolas estaduais também pudessem participar, que não seja um campeonato restrito às escolas municipais, pudessem ter um pedido estendido a estaduais também. Segundo requerimento, é sobre a elaboração de um convênio das escolas estaduais com o Parque da Moçota. Afinal, eles não têm autorização para ir fazer atividades extraescolares lá. Então, para resolver esse problema, nada melhor do que fazer um convênio que compete a ambas a responsabilidade, que tem um espaço e ele seja liberado para a criação ou a realização. De resto, é só. Muito obrigado a todos. As proposituras do jovem vereador Caíque Vinícius Silva, pela Escola Margarida Maia, estão em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, jovem vereadora Letícia Fonseca. Boa tarde. E, para começar, já existe o campeonato interescolar, tanto que a minha escola participa, a minha escola que é estadual participa, a escola do meu irmão, que é municipal, também participa. Então, acho que você podia pedir para ser mais exposto, mais divulgado, porque realmente já existe esse campeonato lá. É isso. Muito obrigada. Pela ordem, peço a palavra. Com a palavra, jovem vereador Caíque Vinícius Silva. Obrigada. Sobre a questão de ser um campeonato, a questão não é de ser direcionada somente a um esporte. Afinal, há várias modalidades. Um campeonato entre várias, não envolvendo apenas uma ou duas, tem que ampliar o máximo possível. Sim, está correto que não é tão, vamos falar, não tem tanto ibope, não é tão divulgado lá, por exemplo, na zona rural. Creio que não é só a minha escola, provavelmente outras escolas aqui também nunca participaram de campeonatos assim. Isso realmente precisa aumentar, começar a ter um pouco mais de ibope sobre esse assunto, mas também a relação é que não se trata de um esporte só, se trata de várias modalidades. Paz a palavra, senhora presidente. Com a palavra, jovem vereadora Letícia Monseca. Como você já fez uso da palavra, você tem apenas um minuto para falar. A inter-escolar tem outras modalidades, não é só o futebol. Meninas da minha sala, por exemplo, elas foram disputar vôlei. E também tem o futebol feminino, o futebol masculino, feminino, tem o vôlei masculino, feminino. E acho que também tem outros campeonatos. Eu lembro que no Moura Resende, alguns amigos meus estavam disputando, acho que ping pong, alguma coisa assim. Então, acho que seria mais para divulgação mesmo, não para aumentar essa coisa assim de esporte, sabe? que é com mais esportes, assim, essas mais modalidades, realmente já existe. Pela ordem, peço a palavra. Com a palavra, vereador Kaique Vinícius. Como você já fez uso da palavra, tem apenas um minuto para falar. Não estou querendo questionar se está acontecendo ou não. Estou querendo questionar que, pela minha escola, ela não está acontecendo, não está sendo recebida nenhuma informação sobre isso. Então, ao meu entendimento, para a minha escola, eu acreditava que não teria, que não acontecia nenhum campeonato municipal. Agora, com as afirmações dela, provavelmente as escolas daqui, sim, estão participando. Então, eu peço para que comecem a expandir mais, para que as outras escolas também tenham mais acesso. E espero que seja o fim da discussão agora. As proposituras do jovem vereador Kaique Vinícius Silva, pela Escola Margarida Maia, estão em discussão. Pela ordem do presidente, eu peço a palavra. Peço para que o vice-presidente assuma a presidência. Com a palavra, a jovem vereadora Lívia Gabriela. Boa tarde a todos. Sobre o torneio estudantil que o vereador Kaique colocou em sua propositura, existe, sim, também chamado como TECA, que é Torneio Estudantil Caçapavense, onde eu participei de futebol representando a minha escola, a Etec Machado de Assis. e que eu vi pelo futebol feminino a meio que pouca procura pelas escolas, pois muitas escolas não têm futebol feminino para jogar. E, por exemplo, quando teve o torneio, isso tinha três escolas participando, que era a Etec, a escola Moura Rezende e a escola Maria Aparecida da Nova Caçapava. e, na minha opinião, em vez de colocar para fazer o campeonato que já tem, pedir para modificar, colocar outras modalidades e também incentivar os alunos, não só os meninos, mas como as meninas também a jogar, porque tem muitas meninas que gostam, mas são oprimidas porque os meninos não querem que elas jogam. Tá, pode ser que elas não joguem tão bem como eles acham que têm que jogar, mas elas podem jogar bem, sim. Então, isso poderia mudar na sua propositura para aumentar, explanar o calendário de jogos para não só ficar no futebol ou nessas básicas, e sim em outros esportes que têm mais, como tem o basquete, tem handball, várias outras modalidades de esporte, não só futebol, vôlei, atletismo que são básico, entendeu? E também incentivar mais as meninas também a participarem, porque muitas gostam e mais tem, ou tem vergonha, então os meninos oprimem elas a participar. Essas são minhas considerações. Muito obrigada. Peço a palavra. Passo à presidência à jovem vereadora Lívia Gabriela. Assumo à presidência. O projeto do jovem vereador Caíque Vinícius pela Escola Margarida Maia ainda está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Luísa Martins da Escola Zélia de Castro Marques. Boa tarde a todos. Eu vim falar sobre o que o jovem vereador Cauã falou sobre a escola dele não ter campeonatos. A minha, sendo ensino fundamental, tem bastantes. Até eu participo de alguns. E, às vezes, a dele não tem, porque a maioria das diretoras também não aceita, por causa da escola ser bem... Como que fala? Bem... Ah, vou falar uma coisa aqui. Bem... Sei lá. Não sei. Bem... Bem... Vamos dizer assim. E, às vezes, a professora dele não aceita. Então, não é que não tem. Às vezes, a professora dele que não quer mesmo, porque a maioria das escolas tem. Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada. A sessão está interrompida por cinco minutos. 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 O que eu quis dizer é que, assim, gente, em algumas escolas tem, sim, esse negócio, essa brincadeira, praticamente, que é para se divertir. Na escola dele não tem, por falta de, nas escolas que não tem, é por falta de aviso. Porque ninguém avisa quando é o interescolar. E ele quer que comece a avisar as coisas em vez, tipo, só que só uma escola participe. Porque pode ser assim, que só a estadual participe e a municipal não. Isso que ele está tentando dizer. Não é que só a escola dele que não participa aí essas coisas. É porque ele quer direitos iguais para todas as escolas, mesmo sendo particular, municipal ou estadual. É isso que ele está tentando falar. E ele não importa por ser feminismo e masculino. Ele quer que todas as pessoas se divirtam e não fiquem de fora. Quanto mais pessoas para se divertirem, melhor. É isso que ele está tentando dizer. É só isso. Obrigada. O projeto do jovem vereador Kaique pela escola Margarida Maia ainda está em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Solicito que a primeira secretária faça a contagem dos votos. 4 contrários e 4 favoráveis. 4 votos favoráveis e 3 contrários. Aprovado por 4 jovens vereadores. Aprovado por 4 jovens vereadores. a professora Letícia Fonseca Alcântara pela Escola Roque Passarelli para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde de novo. 15 minutos. Bom, eu queria quitar informações da Prefeitura sobre a possibilidade da municipalização dos serviços de gerenciamento operacionalização e execução dos serviços de saúde direcionada à atenção básica, sete de especialidades odontológicas e pronto atendimento odontológico. O vereador Lúcio falou ontem pra gente, na nossa reunião, que realmente a terceirização, as empresas terceirizadas estão sendo focadas muitas vezes na área da saúde. Isso prejudica muito a população. A minha avó, por exemplo, faz uns seis meses que ela está tentando passar num médico do postinho, lá perto da casa dela, e ela nunca consegue ir, porque sempre está nessa troca de médico. Ou seja, eu nunca tenho um médico lá, um médico efetivo pra poder cuidar da saúde da população local. Um outro requerimento que eu venho fazer é sobre a possibilidade da utilização da antiga estação de TEM da cidade, como um museu histórico, ou um centro de, sei lá, sabe, algum centro de estudo de artesanato, sabe, da aula de instrumentos musicais, alguma coisa assim pra trazer a vida de volta àquele local, que é um local que hoje não tem utilidade nenhuma, mas que a gente sabe que alguns anos atrás teve muita importância pro crescimento da cidade. Com certeza, se ele estiver ativo de novo, vai evoluir mais a cidade, não só pra gente, mas pra quem, sei lá, vem visitar aqui. E eu quero fazer uma indicação também sobre a iluminação, a melhoria da iluminação da estrada de Caçapava Velho. Eu, por exemplo, vou lá praticamente a semana inteira, e uma coisa que é muito horrível é andar naquela estrada de noite, porque é tudo escuro, você não consegue ver nada, e a estrada ainda é uma estrada cheia de curvas. E também não tem ciclovia, então a gente, meu pai muitas vezes, ele quase atropelou um ciclista, porque ele não estava conseguindo ver, não tinha iluminação, também não tinha ciclovia pra ele poder, pro ciclista poder passar. É isso, muito obrigada. As proposituras da jovem vereadora Letícia Fonseca Alcântara, pela escola Roque Passarelli, estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a jovem vereadora Luísa Martins, pela escola Zélia de Castro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos de novo. Vem aqui pra falar que eu também concordo da iluminação de Caçapava Velho, porque eu moro lá e sei que é bem ruim, porque às vezes acontece até bastante acidente lá na estrada à noite, porque não tem uma iluminação e a estrada é meio estranha, é umas curvas meio diferentes que a gente não entende. Aí eu venho só pra concordar o que a Letícia falou. O projeto da jovem vereadora Letícia ainda está em discussão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Lívia Gabriele, pela escola Etec Machado de Assis, para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de cinco minutos. Solicito que o vice-presidente assuma a presidência. assuma a presidência com a palavra a jovem vereadora Lívia Gabriele. Boa tarde a todos. Hoje eu trouxe minhas proposituras. Hoje eu trouxe minhas proposituras. É um requerimento para requerer informações da prefeitura sobre o espaço próximo à escola Aurora Paz da Costa, à escola de educação infantil Aurora Paz da Costa. A jovem vereadora, que essa sobre escreve em conformidade com o texto regimental dessa casa, requer a vossa excelência que se oficia ao prefeito Fernando Diniz, questionando o terreno localizado próximo à EMEI, professora Aurora Paz da Costa, se ele pertence à prefeitura ou é propriedade privada, aquele terreno. Caso positivo, existe a possibilidade de construção para uma praça com a academia da melhoridade. Ou, caso negativo, qual a óbito? Porque eles, nesse local, já estava para ser construída uma praça, mas eles não fizeram nada e transformaram aquilo em um estacionamento para a escola, só que é muito pouco usado. Então, poderia voltar o projeto de fazer a praça nesse lugar perto da escola e também colocar a academia ao ar livre lá, pois a única academia que tem perto para os moradores ou é no Jardim São José, que é mais ou menos um quilômetro, ou então é perto da escola Roque Passarelli, que também é um pouco longe para os moradores daquele bairro. Então, seria, se podia ser viável, construir uma academia também ali, pois seria de bom proveito para os moradores lá daquele bairro. Minha indicação é ao prefeito Fernando Diniz para que encaminhe à Secretaria de Obras a possibilidade de pavimentação das ruas nos bairros Vila Velha 1 e Vila Velha 2. Porque lá o bairro é muito pouco asfaltado, só tem na parte da Casa Pava Velha, que é para cima, perto da igreja, e a parte que vai mais para baixo do Vila Velha 1, Vila Velha 2, e também por dentro dos bairros, é tudo terra. E, quando chove lá, fica muito difícil de passar com o carro, tanto a pé e de ônibus. Para subir para o Vila Velha 2, o ônibus não sobe, ele só fica no começo do morro e os moradores têm que subir a pé. E só tem a parte assaltada, que é a parte que é em Itabaté. Então, se poderiam asfaltar, se poderiam pavimentar os bairros, pois seria muito mais viável e melhoraria as condições para os moradores daqueles bairros. E também indico ao Poder Executivo sobre a ausência de remédios na rede pública de saúde, que muitos postos de saúde estão com bastante falta de remédios básicos para os munícipes da cidade, pois os munícipes precisam dos remédios para poder ter a saúde controlada e poder ter uma saúde boa. E está muito em falta esses vários remédios dentro das farmácias, não só dos postos, mas também na farmácia central, que fica na Vila São João. E isso seria bem melhor se tivesse remédios, sim, dentro das farmácias. Então, para indicar a Secretaria de Saúde para ter remédios dentro das farmácias. Essas são minhas considerações. Muito obrigada. Passo à presidência a jovem vereadora Lívia Gabriele. Assumo à presidência. Os projetos da vereadora Lívia Gabriele pela Escola Reteca e Machado de Assis estão em discussão. Qual a palavra? Qual a palavra, vereadora Luísa Martins? Boa tarde a todos, de novo. Eu vim falar também do que a Lívia falou sobre os bairros de Vila Velha, Vila Velha 2 e Vila Velha 1. E, sim, está bem ruim lá, não está tudo asfaltado. E, tipo assim, é perigoso até um ônibus de transporte lá parar no meio do caminho de uma chuva bem forte e não ter como as crianças irem embora para a casa delas. Então, enfim, só isso mesmo. Obrigada. Os projetos da vereadora Lívia Gabriele pela ETEC e Machado de Assis estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido para fazer uso da palavra a jovem vereadora Luísa Martins pela Escola Zélia de Castro Marques para efetuar a leitura e apresentação de suas proposituras pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Hoje, venho aqui fazer minhas indicações. Indicação número um. Indique ao Executivo Municipal a possibilidade de mais rondas policiais em Caspava Velha. Porque, às vezes, tem muitos usuários fazendo coisas que não deviam. E isso não dá nem para as pessoas, tipo assim, brincar na rua, passear. E, às vezes, entra um cheiro muito forte que entra até no meu quarto. E isso que minha casa é longe e grande. E, às vezes, isso complica um pouco a situação da gente. Agora, eu vou fazer minha indicação número dois. Indique ao Executivo Municipal a possibilidade de manutenção na iluminação em Caspava Velha. Porque, como eu falei da Letícia, que eu vim aqui falar, aquela estrada é bem estranha e acontece muitos acidentes lá por causa da iluminação. Não tem luz e pode acontecer muitos acidentes lá. Então, é ruim. E só isso. Obrigada a todos. As proposituras do Jovem Vereador Luísa Martins pela Escola Zelha de Castro Marques estão em discussão. Ninguém se manifestando está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Peço que a secretária faça a contagem dos votos. Sete favoráveis e um contrário. Aprovado por sete jovens vereadores. Esgotadas as proposituras, fica franqueada a palavra aos jovens vereadores pelo prazo de dez minutos para tratar de assuntos de interesse público. Com a palavra. Com a palavra, jovem vereador Kaique. Venho aqui dizer a todos os jovens vereadores que a resposta em relação aos requerimentos e indicações feitos na primeira sessão já chegaram nas minhas mãos e nas mãos do presidente da Câmara. Obviamente, estou até que bem satisfeito com as respostas que tive. Também estou um pouco surpreso, afinal, não esperava que teria um número de respostas para algo que parecia ser tão pequeno que foi um pouco elevado o número de respostas, mas do mesmo jeito está de acordo com o que eu perguntei. Eu só vi que, como eu pedi desculpas também na segunda sessão, aqui na terceira eles também indicaram parte do meu erro na resposta do requerimento na primeira sessão, que houve aquele acaso que eu falei que a escola estava usando apenas de descolorido, porém no documento aparecia, dava a entender outra coisa, dava a entender que não tinha nenhum gesto. Obviamente, eu já pedi desculpas por esse erro grosseiro de não ter revisado, mas de toda forma eu peço desculpas novamente e espero que não tenha acontecido nada de ruim em relação aos responsáveis. Também digo que estou bem feliz com a resposta da minha indicação, que eu acabei me equivocando e enviando para a secretaria errada. Mas do mesmo jeito, já consertei esse meu erro hoje, como vocês puderam ver, eu encaminhei desta vez a secretaria certa. Então, eu só vim avisar vocês também, como vocês que receberem a resposta, também falem se vocês estão satisfeitos com a resposta que vocês receberam ou ainda acham que está faltando algo. No meu caso, estou satisfeito. Peça a palavra. Calma. Calma, filha. Hã? Calma, calma, calma. Eu nem falei. Eu pedi para a calma. Fica franqueada a palavra aos jovens vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar o assunto de interesse público. Peça a palavra. Com a palavra, jovem vereadora Luísa, pela Escola Zé L. de Castro Marques. Boa tarde a todos de novo. Vim aqui falar agora do meu requerimento da Escola Zé L. de Castro Marques. Você pode ou não usar o celular? E foi respondido. Vou ler agora. Senhora Presidente, temos a honra de cumprimentá-la e informar em atenção da indicação do número 9 de nove de 2018, de autoria da jovem vereadora Luísa Martins, sobre a possibilidade do uso de celulares para fins pedagógicos. Na M. Prof. Zé L. de Castro Marques. De Secretaria Municipal de Educação, sobre a... Zé L. de Castro Marques. Rede Municipal de Ensino de Caçapava, aprovado pela Diretora de Ensino da Região de Taubaté, através da portaria DRE 58, D27-12-2016, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 28 de 12 de 2016, página 45, no artigo 76. Início do Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 28 de 12 de 2016, página 45, no artigo 76. É dever do aluno não fazer o uso em adequado às atividades escolares, tais como telefone celular, aparelhos de jogos eletrônicos e outros, para fins pedagógicos. Seria necessário um estudo bem mais criterioso, com avaliação de tecnologia, pois envolve isso via Wi-Fi e aparelhos de celulares para todos os alunos, com aplicativos adequados. Do que ela falou sobre Wi-Fi e aparelhos de celulares para todos os alunos, eu acho que, tipo assim, se eu e mais cinco amigas tivéssemos lá na sala de aula e os restos das outras pessoas não tiverem mais, a gente pode montar grupos e todos estudar juntos, o que é para fazer. Então, ou se eu só tiver, eu sei lá na sala de aula, mas lógico que não vai ter isso, entendeu? A gente junta a sala toda e estuda. E é isso. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença do vereador Jorge Jerônimo III dos Santos. Continua franqueada a palavra aos jovens vereadores para tratar de assuntos de interesse público pelo prazo de dez minutos. Peço o uso da palavra. Com a palavra, a jovem vereadora Ana Lívia Cruz, pela Escola Roque Passarelli. Como todos, recebi uma resposta da Secretaria Municipal de Educação. Eu acabei enviando para a Secretaria Errada e, que nem o Kaique, que nem o vereador Kaique, eu pedi para colocar bicicletário na Escola Professor Roque Passarelli, porque teve vários dias que teve um lugar inteiro só de bicicleta e não dava para passar. E tem o segundo pavilhão, ele está solitário, não tem nada lá. E ele só corta uma grama. E poderia colocar um bicicletário para ficar melhor, para os alunos passarem e andarem bem. E eu acabei enviando errado e eles enviaram a resposta falando que isso deveria ser diretamente encaminhado ou para a escola ou poderia ser tratado pelo Estado. Porque é estadual. Isso é isso mesmo. Obrigada. Continua franqueada a palavra aos jovens vereadores para tratar de assuntos de interesse público pelo prazo de dez minutos. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, jovem vereadora Letícia Fonseca, pela Escola Roque Passarelli. Sobre o que a Luísa falou do celular na sala de aulas, eu até entendo o que ela disse de montar grupos ou duplas e coisas assim, se alguns alunos da classe não tiverem acesso a esse tipo de aparelho. Mas o ideal mesmo é que, como a escola é pública, seria que o governo enviasse verba para compra desses tipos de materiais, como notebooks ou tablets, enfim, materiais eletrônicos. Assim, todos os alunos teriam acesso às mesmas condições. E isso facilitaria muito mais essa abertura de aparelhos tecnológicos na utilização escolar. Outra coisa também é o Wi-Fi, a internet, o acesso que as pessoas têm. As pessoas podem até fazer o uso, tipo, ter acesso ao celular ou tablet, enfim, ao aparelho, mas não todas elas que têm o aparelho vão ter acesso à internet. É isso. Obrigada. Com a palavra, jovem vereadora Luísa Martins. Como você já fez uso da palavra, tem apenas cinco minutos. Bom, eu vim falar sobre o que a jovem vereadora Letícia falou. Sim, o governo pode mesmo fazer isso, mas eu também só dei uma ideia. Tipo assim, não tiver como fazer, entendeu? O governo pode fazer isso, mas assim, eu só dei uma ideia do que se ele não puder fazer, pode fazer. Continua franqueada a palavra aos jovens vereadores para tratar de assuntos de interesse público pelo prazo de dez minutos. Peço a palavra, peço para que o vice-presidente assuma a presidência. Assuma a presidência. Com a palavra, a jovem vereadora Lívia Gabriele. Boa tarde a todos novamente. O porquê que eu pedi para essa sessão ser adiantada por uma semana? Eu participo do Interact Clube de Caçapava. O que é o Interact? O Interact é uma organização mundial, patrocinada pelo Rotary International, que desenvolve a liderança dos jovens de 12 a 18 anos e também fazem trabalhos e ações para a comunidade. E dentro do Interact, como ele é mundial, tem pelo Brasil todo e vários clubes. Somos divididos em 38 distritos rotários, mais de 600 clubes pelo Brasil inteiro. E somos mais de 12 mil interactianos só no Brasil. E no Interact nós temos vários eventos que são encontros para conhecer outros interactianos. E terá na semana que vem, do dia 19 ao dia 22 de julho, a conferência, a 18ª Conferência Nacional Multidistrital de Interact Clubes, que será ser adiada pelo Interact Club de Ouro Preto, em Minas, mas será feita em Mariana. E eu irei para essa conferência, pois eu tomarei posse como diretoria de projetos da Multidistrict Information Organization Interact Brasil, como diretora de projetos. Então eu tomarei posse lá, aí por isso eu pedi para ser adiantada essa sessão. E também, dentro do Interact, eu sou diretora de desenvolvimento do quadro associativo do Distrito 4600, que é o... o que é o distrito? É um grupo... o número de cidades juntas, de uma região, que se junta para se fazer no distrito. O Distrito 4600, ele vai de Guaralema, aqui em São Paulo, até Três Cis, no Rio de Janeiro, pegando também o Litoral Norte, a Costa Sul do Rio de Janeiro e também a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, toda essa parte. É tudo distrito 4600. E no distrito, eu sou diretora de desenvolvimento do quadro associativo, que é o quadro de associados do Interact no distrito todo. E eu que ajudo para aumentar o número de associados. E também sou secretária do Interact Clube de Caçapava. Sou eu que cuido de toda a papelada que tem de Interact e tudo mais. Foi por isso que eu pedi para essa sessão ser adiantada uma semana. É isso. Muito obrigada. Passo à presidência a jovem vereadora Lívia Gabriene. Assumo à presidência. Continua franqueada. A palavra aos jovens vereadores para tratar de estudos de interesse público pelo prazo de 10 minutos. Ninguém se manifestando. Eu declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.